Aconteceu o inacreditável hoje na Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo zerou o futebol. Ela é a primeira pessoa da história a zerar o futebol. Quando o futebol de hoje terminou, começaram a cair um monte de letras do céu, todas em japonês, tocando Led Zeppelin. Quando os créditos terminaram de cair, Cristiano Ronaldo foi arrebatado para o céu, e aí as nuvens formaram letras, aparecendo escrito Futebol 2. Em breve, o pessoal começou a gritar loucamente. Futebol 2 vai ser lançado.